Bom, e a gente vai começar a olhar as samambaias agora, como um todo, com essas duas subclasses, Hexetida e Feoglossidae. Não são subclasses muito grandes em relação ao número de espécies, e são plantas eusporadas, e no geral homosporadas também. Então vai começar a misturar um pouco esses termos. Nosso objetivo são esses, reconhecer essas primeiras famílias dentro das samambaias, caracteres básicos, alguma coisa de espécies de gêneros, da sua morfologia e anatomia, estrutura reprodutiva e chamar a atenção de alguma etapa do ciclo de vida, que segue o padrão geral de samambaias homosporadas, mas sempre tem algum detalhe específico, geralmente, no gametófito nesses grupos. Tem algumas perguntas para guiar os estudos de vocês. Como é que a gente pode distinguir um psilótomo de uma outra planta? Como os Hexetons dispersam os esporos? E como é o gametófito das psilotales? Então vamos lá, de novo, capítulo 8, leitura obrigatória para a prova, tem bastante informação que eu vou trazer aqui hoje, que vem dali. E a gente começa a olhar agora este grupo aqui. Na aula anterior a gente viu os helicófitas, que era esse grupinho aqui, que tem helicófilo. Agora a gente entra no grupo que tem folhas verdadeiras. Isso aqui tudo compartilha os eufilófilos, todas essas plantas. Só que essas aqui é o que a gente vai chamar de samambaias ou samambaias verdadeiras. Há dúvidas nessas relações, vocês veem que aqui é uma politomia, né? Mas a princípio a gente tem psilotaz, psilotide e o filoglosside. Depois a gente tem maratide e exetide e por fim polipodide. Mas essas relações ainda são duvidosas, algumas dessas subclasses até a proposta de fusão. Quem são as subclasses e o filoglosside, né? Ela é composta, na verdade, por um grupo de o filoglossum e pelo grupo de psilotum. São duas famílias no geral, né? Uma delas está na ordem psilotalis, onde a gente vai ter duas espécies de psilotum no mundo todo e dez espécies de temicípteris, que ocorrem só lá na Nova Zelândia e região, tá? São plantas epífitas ou terrestres. E são plantas vasculares bem simplificadas. Havia muita dúvida se isso aqui era samambaias, se isso era um grupo independente entre samambaias e helicópteras por muito tempo e só o DNA veio resolver, tá? Porque essas plantas, elas não têm nem caule e não têm nem folha. Mas se entendeu que, na verdade, isso é reversão. Isso é uma simplificação de plantas que antes eram mais complexas, tá? Isso aqui é um psilotum, é basicamente esse ramo verde. Essas coisas amarelas já são esporanjos, tá? É, temicípteris é um pouco mais restrito, né? É um pouco mais diversificado em relação ao formato, porque ele apresenta essas folhas, né? Mas está lá no sul do Pacífico. Então, o psilotum por muito tempo se duvidou do posicionamento evolutivo dessas plantas. Então, essas plantas não têm folhas verdadeiras. Na verdade, elas perderam a folha no processo evolutivo, mas elas têm escamas. São bem delicadas e não fazem fotossíntese, porque elas nem são verdes, no geral. E elas têm risóides, mas elas não têm raízes verdadeiras também. O caule, o risoma tem uma parte aérea, que é a parte verde que a gente costuma ver, e uma parte que fica enterrada para dar um pouco de suporte. E alguns risóides ali associados. O caule faz fotossíntese e elas têm protostelo. Por isso que se acreditava que isso estava no meio caminho entre helicófitas e samabaias como um todo. Aqui vocês podem ver a estrutura dela. É verde, achatada. E onde tem uma escama, uma estrutura modificada, aqui está um esporanjo, que eu vou detalhar mais. São homosporadas. E os esporanjos nesse grupo são fundidos, formando uma estrutura chamada de sinanjo, que é bem comum nessas primeiras samambaias. Esses sinanjos têm mais de mil esporos por esporanjo. Então aqui dentro desse esporanjo amarelo tem mais de mil esporos, cada um deles muito mais. E o gametófito aqui é subterrâneo e é esse Y. Sendo que essa parte azul produz anterídeos, isso é colorido artificialmente, tem uma fotografia, um microscópio eletrônico, isso é ilustração, as cores. E aqui produz os arquegônios com as suas osferas. O sinanjo, na verdade, é a fusão de dois ou três esporanjos. Aqui nesse grupo geralmente são três. E tem parede de duas células de espessura. O gametófito, como eu falei, é cilíndrico, nesse formato de Y. Eles são pequenos, mais ou menos dois milímetros. E também se nutrem com associação micorrísica. Então estão associados com micorrísas. Messipteris eu nunca vi na vida, mas essas são as plantas. Os sinanjos estão aqui na base dessas folhas modificadas. E esse sim, psilôton, tem cultivado na casa de vegetação. Tem uma aluna, na última vez que a disciplina foi ofertada à noite, ano passado, que encontrou essa planta numa saída a campo para fazer foto para o trabalho. Então elas costumam ser epífitas. Eu já encontrei elas no centro de Blumenau. Numa clínica, estacionei o carro na frente de um pé de jabuticaba, onde ela estava nascendo em cima da planta. Já tinha isso crescendo no cemitério luterano lá perto do Hospital Santa Catarina. Antes de construir um bloco S ali em 2003, 2004, umas semanas antes começou a crescer no estacionamento. Então assim, elas ocorrem, é só ter um pouquinho de sorte de encontrar. A diferença é que elas parecem uns cactos que crescem nas nossas plantas, que é o cacto macarrão, que é muito mais comum. Mas o caule dele é arredondado e da flor, né? Se vocês tiverem dúvidas, esse daqui não é arredondado, ele é achatado e tem esses sulcos ainda. Isso aqui é como se fosse uma nervura, né? Então ele é sulcado, tá? Então não confundam isso com o cacto macarrão, que é o gênero ripsalis, tá? Que a gente tem aqui na região. Então esse aqui é o caule, né? O talo aéreo, faz fotossíntese. E aqui eu tenho três esporanjos fundidos formando esse sinanjo. Aqui tá bem claro, né? E depois expõe milhares e milhares de esporos, tá? Tanto aqui tinha um esporanjo, aqui tá o outro, a representação, né? O outro tá por trás. E depois ele rompe liberando os esporos, tá? Então, um sinanjo são esporanjos fundidos, ok? Como é que é o seco de vida, né? Essas plantas são mosporadas, portanto, liberam os esporos que germinam naquele formato meio Y, né? E subterrâneo. Vai produzir anterozoide, vai produzir arquegônio. Eles se infundem, dando origem ao zigoto, e o ciclo se repete, tá? Já vi isso ser usado como ornamental também, tá? Tem livros que trazem fotos de algumas dessas plantas como ornamentais. E dentro dessa subclasse, né? A gente tem a família Ophioglossacea. E aqui eu tenho cinco gêneros, sendo que três deles só tem uma espécie cada um. E os outros dois são Ophioglossos, com 40 espécies, e Botry com 50, 60, tá? São plantas, no geral, terrestres, com exceção de um gênero, que é o Glossa. Eu vou mostrar uma foto depois. E olha só. As folhas são simples ou compostas, e são chamadas por alguns autores de trofófilos, que fazem fotossíntese. E o esporófilo é composto pelo trofóforo e pelo esporóforo, que é essa estrutura. Na verdade, isto aqui, ó, o trofófilo produz o trofóforo, que é a parte que faz fotossíntese, e o esporóforo, que tá aqui, tá? Isso aqui não sai do caule, então ele produz essa única estrutura, que é como se fosse uma folha composta, sendo que tem uma folha simples aqui e uma que produz os esporanjos. Então, vamos lá. De novo, essa estrutura toda, ou esta estrutura toda, é o trofófilo. Ele é composto pelo trofóforo e pelo esporóforo, tá? E em Ofilglossum, ele é inteiro, tá vendo? E em Botrychium, ele é um pinado. Essa é a diferença desses gêneros, tá? Eu já coletei os dois em Santa Catarina, e eu vou olhar se tem no meu jardim para a nossa aula prática. Porque eu trouxe uma vez de mantivo em cultivo e ele começou a nascer no jardim, né? O gametófito aqui é micorrísico e dura, de acordo com alguns estudos, até 20 anos, tá? É um dos de maior, longa duração. O gênero epífito é o queroglossa, que é essa aqui, também chamado antes de Ofilglossum palmato, tá? Cresce na região. No geral, a gente tem esses Ofilglossum aqui e Botrychium virginiatum, tá? São os três que a gente acaba encontrando aqui. Então, tá aqui, ó, tem a fronde estéreo, né? E a parte fértil da fronde. Bom, são homosporadas todas. As folhas têm essas duas partes distintas, a vegetativa e a fértil, né? Não tem pelos radiculares, tá? Ela só tem essas raízes bem simplificadas, então não tem pelos nessas raízes. São eusporanjeadas, né? Não são leptoesporanjeadas. Queidão lembra, volta lá naquela aula, né? Os esporanjos não têm anel, tá? Estão aqui, ó. Parecem umas boquinhas, vocês já vão ver uma imagem. E produz mais de mil esporos em cada esporanjo desses, tá? E eles são triletes, os esporos. E o gametof também é parecido com as psilótum que a gente viu antes, só que ele é de mais longa duração. Boa parte terrestre, como eu falei, poucas epífitas. Elas são muito mais abundantes em ambientes temperados, ou seja, América do Norte e Eurásia como um todo. Quando eu fui no México a coletar samambaia, a gente encontrou psiloto. Relativamente fácil, assim, da gente encontrar lá. Aqui eu encontrei mais facilmente, no Rio de Janeiro tem bastante crescendo as árvores, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também tem bastante, e geralmente crescendo na base de palmeiras, onde não cai toda a bainha, né? Algumas mantêm a bainha, algumas espécies, e ali fica um substrato rico e eu já vi bastante crescer essas plantas por lá. O Figulosum vulgato, não ocorre aqui na região, mas está aqui, ó, a porção vegetativa estéreo e a porção fértil. Aqui é estéreo, aqui está fértil, né? Aqui vários esporanjos. O Figulosum polifilo, isso também é conhecido como língua de serpente. Botriculum lunarica, né? Chamado de fetocachos de uva, ou erva da lua, tá? Está aqui, ó, aqui a porção vegetativa aqui atrás, a porção fértil está aqui, elas saem do mesmo, vou chamar aqui de Pesilo nesse momento. Lanciolatum, Botriculum. E aqui está o Esporanjo, tá? Aqui tem um Esporanjo, e ele abre aqui embaixo, liberando os esporos. Eles não estão fundidos entre si, tá? Eles abrem independentemente, eles não abrem todos juntos ao mesmo tempo. Aí aparece uma boca aqui, ó. Então eles vão abrindo nessa fenda e liberando os esporos. E esse aqui é o Glossa palmata, que eu encontrei no Eremitério, ali em Rodeio, numa saída campus mais passada de biogeografia. E aqui ele ficando fértil, não é do mesmo local, mas só para mostrar como ele fica fértil. Bom, e aí a gente tem a subclasse Exetide, tá? Das cavalinhas. Cuidado com os nomes, porque no biologia vegetal antigo o Raven chama de Artrófita, ou Esfenopsida, tá? São nomes que já não são mais usados. Esse grupo foi muito comum na Era Paleozoica, no Devonino Carbonífero, junto lá com as Calamites, as cavalinhas gigantes, que a gente viu na aula dos grupos fósseis. E esse grupo também foi muito comum, junto com as Likófitas, né? Também já, aquele grupo já extinto. Hoje em dia só tem um gênero Exetum com 15 espécies, tá? E vocês vão conhecer como cavalinhas. Essas aqui são as extintas, né? As Calamites, né? Chegava a 10 metros de altura, mais ou menos. O capítulo 12 do livro do Morão vai falar sobre isso. E por muito tempo se achou que elas até pudessem existir por conta de uma história que elas ocorreriam, se não me engano, no Peru. Mas a pessoa exagerou na descrição, na representação. Existe um gênero chamado Exetum Gigantium. Seriam plantas que ocorrem no Brasil, inclusive. É para ter populações em Laguna, mas eu nunca encontrei. Essas chegam bem altas, mas não parecem uma árvore, né? Elas são bem finas e elas se apoiam em outras árvores, tá? Formando os ramos. Nada parecido com essas representações aqui. Aqui, ó. Aqui é um Exetum Gigantium, né? Ok? Não é uma população do Brasil, mas ela produz esse ramo, tá? Eu vou destacar isso mais detalhadamente. Elas também não têm folhas verdadeiras, elas têm só essa estrutura aqui, tá? Que são folhas reduzidas, são megáforos reduzidos em escamas. E elas são ocas por dentro. Então eu vou tentar detalhar um pouco mais as características dessas plantas. Em alguns casos elas produzem esses ramos laterais, tá? Em alguns casos não. Em Exetum Arvense isso não ocorre. Essa é a Calamite Cistinta, né? A porção aérea, que é um Rizoma também, de sustentação, e ela vai brotando, né? As Exetum brotam bastante pelo caule, então elas formam densas populações, eventualmente. E como é que era na época, provavelmente. Aqui um fóssil, né? A gente vai ver, é idêntico à atual, ela tem esses vincos, tá? Vou chamar a atenção. Ela tem nó, entre nó, nó e entre nó, inclusive hoje em dia, tá? E aqui uma imagem dela, né? Aqui, ó, o ramo principal e produzindo esses ramos laterais menores. E aqui um estróbilo, um fóssil. Bom, como eu falei, são mais ou menos 15 espécies. As características básicas, né? O caule tem essa porção aérea e subterrânea, com uma ramificação monopodial. Geralmente é o único ramo que sai, né? Aéreo. Os ramos laterais são articulados, com nó e entre nó, mas são curtos, quando estão, quando existem, né? Tem raiz verdadeira. Os megáforos aqui, né? As folhas também são reduzidas a escamas e são verticilados, fundidos nos nó. Quero voltar aqui pra essa imagem. Depois eu vou mostrar de novo, mas... Tá aqui, ó. Então, forma essa coroa aqui, né? Ao redor do caule, que tá aqui. Ok? Então, essas são folhas modificadas. Quem vai fazer fotossíntese aqui é o caule, tá? Usamos quando presentes, né? Tem nó e alternos, são semelhantes aos caules. Os entre nó são estriados. E essas estrias são depósitos de sílica. Tanto é que no passado se usava isso como bombril, né? Pra limpar a panela, tá? Porque elas são bem ásperas. E os esporangios são reunidos em esporangióforos, formando estróbulos. A gente vai olhar essas estruturas já já. São homosporadas. Os esporos são aletes com elatérios. Elatérios a gente já viu, né? Então, aqui tá o esporo. E ele produz esses elásticos pra dispersão. Eu vou mostrar um vídeo, tá? E os esporos são verdes. Inclusive nesse grupo, tá? Aqui como é que é o ramo, né? Produzindo aqui, então, aquela coroa de megáforos reduzidos, né? E, eventualmente, esses ramos verticilados laterais. O gametófito é clorofilado e parece essa alga. É de vida livre, pequeno e são bissexuados. É porque a planta é homosporada. Aqui já tá nascendo um equizeto, uma cavalinha. Então, já tá vindo esporófito sobre o gametófito. Bom, de novo, né? Aqui uma coroa de megáforos reduzidos. Então, não tem folhas em si, né? São reduzidas essa estrutura. Tem essas estrias, ó. Todo o caule. E tem um nó. Tá aqui. Um entre nó e outro nó, né? Então, é bem comum nessas plantas. Uma das mais cultivadas aqui na região é equizeto em emarne. Usada como planta medicinal também. E aqui, uma com vários ramos laterais, né? E ela produzindo aqui, ó, um estróbulo. Eu vou detalhar um pouco mais essa estrutura pra vocês. Como é que é um corte anatômico, né? Essas plantas têm medula fistulosa, ou seja, elas são ocas por dentro. Elas têm uma epiderme um pouquinho muito estratificada, né? E vários feixes vasculares aqui, ó. Mas elas são ocas por dentro. Quem já viu um equizeto, já tomou um chá, enfim, Já pode ver a planta, elas assim o são. Aqui, ó, de um equizeto em emalha, com um estróbulo no ápice, né? Esse equizeto não produz esses ramos laterais, mas essa aqui produz, ó. Então, ele vai brotando, né? E tomando conta de onde ele está, né? Como é que são esses estróbulos, né? Esses estróbulos, eles são, na verdade, a união de... Esses... Os esporanjos que produzem os esporos são reunidos em esporangióforos. Lembrem de óforo, né? Que é a estrutura que eleva. Então, é uma estrutura que eleva o esporanjo. Cada bolinha dessa é um esporanjóforo. Que está destacada, eu vou detalhar ela mais um pouco, tá? Esses esporanjóforos, então, reunidos formam os estróbulos, né? E como eu falei, são plantas homosporadas e os esporos têm alatérios. Então, vamos lá. Eu vou destacar uma dessa, que forma essa estrutura. Isso aqui é um esporanjo. Um esporanjo, um esporanjo. Esse aqui é o esporanjóforo, né? Essa estrutura como um todo. Ele é assim, ó, como se fosse um guarda-chuva, né? E sobre ele crescem os esporanjos, tá? Aqui está o eixo central de um estróbulo, né? Um estróbulo sempre tem um eixo central. Aqui, o esporanjóforo, né? Então, claro, nem sempre pega o corte no local, né? Produzindo aqui os esporanjos, seus milhares de esporos. Homo esporada, novamente. Aqui, um outro detalhe, né? De uma outra espécie. Então, aqui atrás está o eixo do estróbulo. Isso aqui é um esporanjóforo. E aqui estão os esporanjos. Lembra, levemente, lá de marchante, né? A estrutura. Aqui um corte anatômico, ó. De novo, o eixo aqui do estróbulo. Aqui está a estrutura do esporanjóforo. E aqui os esporanjos com os esporos. Novamente, para reforçar o eixo do estróbulo, o guarda-chuva aqui do esporanjóforo com os seus esporanjos, né? Podem ter vários sobre essa estrutura. Os esporos, como eu falei, são verdes, olha ali. E com elatérios, tá? Eles se movem. E aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Do esporo. E aqui os elásticos, né? Como é que eles funcionam. Eles estão, no momento, sem água. Então, está seco. Quando vai chegar a água próximo, vocês vão ver uma lâmina de água chegando. Eles começam a se mexer, ó. Está começando a ficar úmido. Chegou a água. E aí eles se enrolaram. E agora secou de novo. Então, esses elatérios são higroscópicos, né? Eles respondem à umidade. E assim eles se dispersam. Aqui outro. Aqui a lâmina d'água chegando, né? Vamos deixar a musiquinha para vocês. Se é que ela vai junto. Aqui, ó. Os elatérios, né? Rolaram aqui quando tinha água. Na mesma lâmina procurando outra. Ó, vai chegar a água. Eles vão se enroscar todos. Bom, essas plantas, elas são cosmopolitas. Só não ocorrem na Austrália e na Nova Zelândia. O maior número de espécies está nas latitudes norte. 40 e 60 graus. Eu também já vi numa floresta no México. E de forma nativa, eu nunca vi em Santa Catarina. Apesar de ter registro histórico, tá? E elas são, nessas áreas onde elas ocorrem no hemisfério norte, elas, os primeiros ambientes, né? Surgirem. Elas estão ocorrendo em áreas desmatadas, nas margens de lagos, né? Então, assim, elas costumam tomar conta. A professora Karen, que dava aula de botânica no passado, ela disse que em casa ela tinha isso. E chegou a romper o concreto, o caule, tá? De tanto que isso se reproduzia de uma calçada que ela tinha. Aqui, ó. Aqui tem um lago ao redor, e eles crescem nesses ambientes, porque eles são plantas que gostam um pouquinho mais de sol, tá? Aqui, ó. Os espetinhos ainda, ó. Não é assim uma planta que chama muita atenção quando ela é tão simplificada, né? Mas esse é que se tem emalho. Aqui, se tem emalho. Vences, né? Na beira de um lago, no Hemisfério Norte, tá? Esses caule secos são utilizados para achar para a perda dos rins, porque eles são diuréticos, tá? Isso é comum, vocês podem ir na farmácia, vocês vão encontrar. Esse eu falo, né? Porque tem comprovação científica. São usadas para paisagens e jardinagens. A gente tem ali no campus da fúrbia, até para poder usar em aula. Diz que serve para tônico capilar, né? Então, os homens que estão ficando careca aí, pode tentar. E a sílica, né? Como eu falei, era utilizada para esfregar panelas. Está aqui o uso, né? Da planta, né? O chá de cavalinhas. Se vocês olharem aqui, ó. O oco por dentro, dá de ver as estrias, inclusive, delas, tá? E como é que é o ciclo reprodutivo, tá? Essa foi uma das melhores imagens que eu achei. Vamos lá. Aqui está a planta como um todo. No ápice, produzindo seus estróbulos, né? Com o seu esporanjóforo. E seus esporanjos com seus esporos, tá? Que são homosporados, são todos iguais. Esses esporos, portanto, eles caem no solo, germinam, formando um gametófito verde, como a gente viu, parecia uma água, né? Uma alga. Produzindo tanto anterídeos quanto anterozoides, tá? Aqui estão representados de forma separada, mas eles crescem na mesma planta, né? Quando o anterozoide chegar na osfera, ele vai fecundá-la, dando origem a um zigoto, e um esporófito desse cresce sobre. Não tem muito segredo. Bom, e mais umas perguntas para ajudar vocês a estudarem, né? Como distinguir um psilótum de uma outra planta? Como os equizétons dispersam os esporos? Como é o gametófito das psilotales? Como chama a medula do caule de equizéton? Como são as folhas de psilótum e equizéton? Quem que é homosporada? Quem que é heterosporada? Quem é esporanjada? Ou ainda é leptoesporanjada nesses grupos que eu mostrei agora? Então, dêem uma olhada, rememorem esses conceitos que a gente já viu na aula geral de sumbytes.